Olá pessoal, hoje é dia 7 de novembro de 2021 e antes de mais nada eu quero agradecer aos meus 616 inscritos, às pessoas que tenham visualizado os meus vídeos, que foram mais de 62 mil visualizações, eu consegui fazer mais de 200 vídeos nesse um ano e dez meses, então antes de mais nada eu estou aqui para agradecer a todas as pessoas que de uma forma ou de outra participaram aqui do canal, fizeram o canal ter todo esse alcance e ter todo esse tempo de duração, mas está chegando ao fim esse canal, estou aqui para me despedir, porque eu estou com novos projetos, são projetos pessoais e eu vou precisar de tempo para poder realizá-los, então eu não vou ter o tempo que eu gostaria de ter para me dedicar aqui ao canal do Youtube, então por isso que eu estou dando toda essa satisfação para vocês, afinal de contas vocês confiaram no meu trabalho, então agora chegou ao fim esse canal, porque eu preciso então de tempo para fazer outros projetos pessoais, então eu quero agradecer por essa oportunidade, agradecer a todas as pessoas que de uma forma ou de outra participaram aqui do canal, e eu espero sinceramente que eu tenha conseguido ajudar as pessoas a conhecer um pouquinho mais sobre saúde, porque eu procurei fazer um canal que fosse simples, que as pessoas conseguissem entender com mais facilidade assuntos relacionados à saúde, eu espero que eu tenha conseguido atingir esse meu objetivo, então muito obrigada por tudo, então estou aqui me despedindo, agradecendo, e espero sinceramente que eu tenha conseguido atingir o meu objetivo, de ajudar as pessoas a entender um pouco mais sobre saúde, então se cuidem, desejo muita saúde para vocês, e muito obrigada por tudo, tchau, tchau!